Música Nós estamos aqui hoje para fazer o pré-lançamento do Itapê Residencial, o novo empreendimento da cidade de Itapetininha. Vem comigo! Música 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 Esse pré-lançamento é super importante para Itapetininha, que vem de encontro ao desejo que nós temos, atender a demanda da habitação, com esse trabalho social, realizando sonhos, e também a questão da economia e do mercado que vai aquecer muito em nossa cidade. Então a gente deseja um novo empreendimento de sucesso, as boas vendas, porque todo mundo com isso vai ter o seu recorso esperado, para quem vende, para quem vai estar trabalhando, a geração de emprego e a realização também da casa própria. Então a gente deseja muito sucesso e parabéns a todos os envolvidos por esse empreendimento. Música 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 Bom dia a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos ao pré-lançamento do Residencial Itapê. Em nome dos organizadores, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que vieram aqui para participar do pré-lançamento desse super empreendimento que está chegando em Itapetining e vai trazer o conceito de morar bem com preço justo. Eu estendo o agradecimento a todos da organização e da equipe de apoio que não vão medir esforços para tornar sua participação aqui hoje muito prazerosa. O evento de hoje é para passarmos para todos vocês, corretores, imobiliárias, parceiros, informações sobre as empresas que compõem o grupo responsável pelo desenvolvimento do Itapê Residencial. Detalhes do produto, o plano de marketing e o plano de vendas. Gostaria de convidar também vocês para comporem a mesa, por favor, aqui na frente junto comigo. O pessoal da equipe do nosso empreendimento hoje. Então eles vão estar aqui à frente e também eles vão falar mais à frente com a gente. As nossas empresas, as empresas que compõem o grupo, duas delas são a Iben Engenharia e a Maná. A Iben Engenharia é a líder em inovação e eficiência e uma das mais respeitadas empresas de serviços e tecnologia para construção civil e gestão de projetos, programas e portfólios do país. É a primeira empresa brasileira com expertise de atuação e construção civil certificada no PMI, a mais respeitada organização mundial voltada à criação de padrões e pesquisas que promovem a ciência, a prática e a profissão de gerenciamento de projetos. A Maná é uma empresa do grupo Iben que foi criada em 2016, está sediada em Indaiatuba, São Paulo. A Maná Incorporações chegou ao mercado com uma visão ambiciosa, ser a incorporadora com maior credibilidade junto a agentes, financiadores, clientes, parceiros, imobiliárias e órgãos públicos. Para entender, atender e respeitar as necessidades e as expectativas de todos os públicos envolvidos no desenvolvimento dos empreendimentos, adotou boas práticas de governança e de gestão, pauta os processos e a estrutura de serviços pela melhoria contínua, pela inovação e pela capacitação da equipe. Agora, para contar como foi o início desse projeto, desde a aquisição do terreno do Itapê até chegar o tom tão sonhado do dia de hoje, eu convido o sócio local da JPBF, a empresa responsável por trazer, por viabilizar o projeto em Itapetininga, João Paulo Fiuza. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer aqui a presença da prefeita, Simone, chefe de gabinete Jefferson. Agradecer a todos os corretores, todos os colaboradores, todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto desde o início conosco. Eu gostaria de agradecer os nossos... Hoje, explicar um pouquinho que a JPBF está participando em duas pontas nesse projeto, tanto como sócio terreneiro, como sócio desenvolvedor. E como sócio terreneiro, agradecer aqui a presença do Marcos, Freida, Potencial, do João Furtado, do Rafael, do Ivan, do Bovo, que estão aqui representando a Vale Crede, que já são parceiros nossos em outros projetos, sempre acompanhando e sempre acreditando junto, não só nos projetos que estamos aqui em Itapetininga, mas como em todas as outras cidades. Então, sem essa união nossa, desde o início, para viabilizar essa compra do terreno que foi o local, que quando surgiu a oportunidade, existiu aí um grande trabalho e empenho de todos para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, muito obrigado a todos eles aqui. Pós a nossa aquisição do terreno, iniciaram-se alguns processos de busca por empresas, ou busca por parceiros, que a gente pudesse estar desenvolvendo um grande projeto aqui na cidade. Um projeto que, obviamente, que a gente busca retorno financeiro, como todas as empresas envolvidas aí são empresas de capital privado, mas também um empreendimento que trouxesse um grande benefício para a cidade. Não só os empreendedores, mas com que todos que estivessem envolvidos fossem bastante beneficiados. A gente entendia que, entendemos e temos a certeza que estamos numa localização extremamente privilegiada da cidade, uma localização que permitia um projeto mais volumoso, que pudesse permitir a oportunidade de muitas pessoas morando num lugar bem bacana aqui de Itapetininga. E, avançando essas buscas, através já de uma parceria mais antiga, de um conhecimento da parceria com a Iben, através do Eduardo e do Rodrigo, com a Maná, do Beto e do Marcelo. Viemos a conhecer também a Pinheiro, que acabou entrando junto nesse projeto, junto com a gente, e que aí formou esse grande time aí para poder desenvolver o projeto que estamos hoje apresentando aqui. Fomos muito bem recebidos aqui na cidade. O poder público aqui presente nos deu todo o apoio possível para que a gente pudesse estar chegando aqui hoje e trazer um grande projeto de impacto social aqui na cidade. Então, é um agradecimento a nossos parceiros aqui que estão hoje também. Temos a certeza que vamos nos empenhar ao máximo para trazer o melhor produto da cidade. Sabemos que temos concorrência, sabemos que temos outras grandes empresas na cidade, mas a gente acredita muito no potencial e no diferencial do produto que vamos apresentar hoje aqui para vocês. O que é muito gratificante para nós é entender aqui quantas pessoas estão envolvidas hoje com a gente. São muitos corretores. A gente, falando um pouquinho aqui, Itapetininga, como outras cidades, tinham uma característica de alguns produtos, ter alguns corretores exclusivos. E a gente teve muito sucesso graças ao empenho de todos vocês aqui que entenderam a nossa mensagem, a mensagem de estar agregando, de todo mundo estar junto, que tem espaço para todo mundo estar participando desse empreendimento. Então, assim como nós, desde a compra do terreno, no desenvolvimento, entre nós, sempre buscamos estar juntos com pessoas e parceiros que cultivem os nossos valores. Então, acho que essa mensagem que está aqui hoje, todos vocês aqui reunidos, a gente está passando isso da melhor maneira possível. Então, aqui fica o meu muito obrigado a todos e tenho certeza que a gente vai estar trazendo aqui o melhor produto do nosso segmento na cidade. Muito obrigado. Mas por que trazer um novo projeto residencial para Itapetininga? O que atraiu os investidores? Quem é de Itapetininga sabe, ou quem mora aqui também sabe, que o município está crescendo muito, crescendo rapidamente. Só para se ter uma ideia, em 2017, nós fomos considerados o município com maior número de condomínios residenciais, com vendas aprovadas na região. Outros dados relevantes, além de cerca de quase 150 mil habitantes, o município recebe diariamente milhares de pessoas, de municípios vizinhos, gente que vem em consultas médicas, por exemplo, vem visitar amigos, visitar parentes, também passear no comércio da cidade. É só a gente andar pelas ruas do centro para ver a quantidade de gente que circula diariamente pela nossa cidade. Além do comércio, a agropecuária é muito forte. Temos um dos maiores PIBs agrícolas, o Produto Interno Bruto, do Estado de São Paulo. Grandes indústrias reconheceram o potencial que Itapetininga tem, e também reconheceram a nossa extensão territorial, e procuram frequentemente o município para se instalarem. Como é o caso da 3M, Baterias Moura, Duratex e Castrolanda. O município também é considerado um grande polo moveleiro e têxtil do sudoeste paulista, tendo destaque nesses segmentos, Nishimbo do Brasil e MGA. A saúde é um ponto muito importante, são mais de 20 postos de saúde, dois hospitais, um deles é público. E, em se tratando de educação, tanto em creches quanto em universidades, Itapetininga possui unidades públicas e também privadas. Para quem vive na cidade, quanto mais perto morar de tudo isso, que eu acabei de dizer, melhor. Vocês sabem onde vai ser o residencial Itapê? O residencial Itapê fica na Vila Labrunete, a cinco minutos do centro da cidade, pertinho das principais vias de acesso. A gente está vendo aí Raposo Tavares, muito perto. Tem a Rua Doutor Jorge Ozzi, a Rua Salvador Leme, a Padre Antônio Brunete, enfim, diversas vias muito próximas. E agora, falando sobre o que mais está perto, creches, escolas e universidades. Temos aí diversas unidades, a FKB está perto, a FATEC também. O Instituto Federal de Educação também está bem perto do novo empreendimento. Bancos, indústrias e hospitais. A gente consegue ver próximo aí todos esses hospitais, bancos próximos. Shopping, supermercado, comércio, também muito perto. Assim como pontos de esporte, lazer e diversão. Muito interessante, não é? Saber que a gente está perto de tudo isso. Agora, eu gostaria de chamar aqui à frente Eduardo Elias para falar sobre a concepção do projeto. Eu posso adiantar que é um projeto lindo, lindo, lindo. São diversas áreas de lazer, muitos pontos importantes a serem destacados. Então, eu convido o Eduardo Elias, que é o CEO da Iben Engenharia. Por favor, Eduardo. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, como todo mundo já falou antes aqui, a gente apresentou todas as empresas, a história das empresas, são várias empresas. Só que eu acho que é muito importante destacar que são empresas que se unem pelo que elas acreditam. A gente, desde o primeiro momento que a gente se aproximou, que a gente começou a falar sobre possibilidade de fazer um negócio, a gente teve muita afinidade de valores, a gente teve muito interesses em comum, e isso, de certa forma, é resultado do projeto que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Eu fui eleito pelos sócios para vir falar sobre o projeto, mas, na verdade, esse projeto, ele é mérito de todos os sócios da empresa, de todas as empresas. A gente teve um envolvimento muito intenso, e a gente vai ser assim durante todo o ciclo de vida do empreendimento. Nesse projeto, vocês vão estar sempre se relacionando com os sócios, com os donos, seja para falar da questão de vendas, questão de produto, questão de engenharia, o dia a dia do financeiro, do comercial, enfim. É empresa que tem dono, o dono está presente, e a gente sabe o desafio que é, sabe a importância de colocar esse produto no mercado, e a gente espera, a partir de hoje, poder criar uma aproximação maior com vocês, estabelecer um canal de parceria para que a gente possa, todos nós, ter sucesso através desse projeto. Bom, o produto, ele tem alguns diferenciais que a gente procurou destacar, que é o seguinte, bom, com relação às informações técnicas, são 24 torres, são mais de 700 unidades habitacionais, essas unidades vão estar divididas em dois empreendimentos, são dois condomínios separados, mas eles são colados um no outro. Então, a gente, quando houver o lançamento do primeiro projeto, será algo em torno de 380 unidades, e no segundo momento, será a outra metade do projeto. São algumas torres, que a gente vai olhar um pouco mais no detalhe, na implantação, mas aqui, a gente já mostra para vocês um pouco da fachada, eu não sei se está muito distorcida a imagem, mas o que a gente procurou, nesse ponto do produto, trazer dignidade para o empreendimento. Então, tudo que se pode atribuir de valor ao projeto, a gente procurou inserir, fizemos pesquisa, debatemos muito isso entre os sócios, para poder trazer algo que fosse bonito, que fosse inovador, e tivesse elementos que pudessem agregar qualidade de vida para o nosso cliente, para o morador. Bom, essa é a imagem da portaria, aqui é a implantação do empreendimento. Tem muita coisa que vale a pena estudar nessa imagem. Quando for o momento de vocês interagirem com o cliente, explicar os diferenciais de produto, essa imagem é onde você vai conhecer e explicar os elementos que trazem o diferencial do Itapê. Uma coisa que eu acho incrível desse projeto é o fato da preocupação com a circulação do morador. Vocês devem ver que projetos de interesse social para a população de baixa renda, eles acabam sofrendo um adensamento muito grande. O empreendedor sempre procura colocar o maior número de torres possível, e acaba ficando um pátio de estacionamento, e as torres parecem que estão estacionadas em vagas, que não sobra mais nada. E isso é muito grave, gente. Isso com qualidade de vida. Quem tem criança pequena, eu tenho dois filhos pequenos na minha casa, que, graças a Deus, moram com segurança. E no empreendimento que a gente faz, a gente procura levar isso para as famílias também. Criança circula no condomínio, criança sai da torre, vai até o campo de futebol, vai até a torre do amigo, e isso, a gente sabe que tem acontecido muitos casos de incidentes com atropelamento, de criança que acaba atravessando a rua, alguém está dando ré, não viu, atropelou aquela criança. Então, no projeto, deixa eu ver se tem um laserzinho aqui. Não dá para ver o laser, mas se você olhar entre as torres, gente, aquela linha é um boulevard, ali não circula carro, ali é um calçadão qualificado, com uma série de sistemas de lazer, um lugar seguro, agradável, gostoso de passear, onde as pessoas que moram no empreendimento vão se sentir orgulhosas, felizes, realizadas de viver num espaço projetado com esse cuidado. E, ao longo do boulevard, a gente tem uma série de itens de lazer. E, infelizmente, não está muito legível o texto aqui. Então, são praças temáticas, espaço de horta, bicicletário, algumas praças, praça das águas, coisas para qualificar o dia a dia. Você tem um espaço com um ambiente diferente, que você pode estar sempre buscando alternativas de bem-estar e de convívio social no condomínio. Cada bolinha rosa dessa é um item importante de lazer, que a gente deve destacar isso para o nosso cliente, para ajudar a trazer eles para o Itapeu. ao final desse boulevard, vocês veem que aí, sim, tem uma área de lazer, vamos dizer, mais tradicional, mais concentrada, onde tem um salão de festas, tem duas churrasqueiras separadas, ou seja, você tem três, dá para ter três eventos ao mesmo tempo no empreendimento, tem um campo de futebol muito bacana, cercado, iluminado. Então, isso também é um atributo que a grande maioria da população gosta de ter isso no empreendimento. Cuidado com a área de parquinho. A gente vê, existem legislações no primeiro mundo que regulam a questão de parquinho. Pouca gente sabe também, existe um grande número de mortes de crianças, até quatro anos de idade, por queda de altura. E muitos desses incidentes acontecem em parquinho. Em países como Estados Unidos e países da Europa, existe uma regulamentação onde o parquinho tem que ser separado para crianças até quatro anos e crianças acima de quatro anos. Então, esse empreendimento tem esse cuidado. Ele tem o espaço baby, que é brinquedo para criança até quatro anos, que não incide em risco para criança, e tem o playground. Fora isso também, a gente se preocupou com aquelas famílias que não têm o filho, que o filho anda em quatro patas. Cada vez é mais comum esse perfil de consumidor. E essas pessoas têm a dificuldade no apartamento de dar banho no cachorro, têm a dificuldade de levar o cachorro para fazer as suas necessidades. Então, o empreendimento conta com o espaço pet, que vai ter algumas coisas para você poder brincar com o seu animal. Você pode dar banho no seu animal, vai ter toda a infraestrutura necessária para isso. A gente tem também área de piquenique, salão de jogos ao ar livre, academia ao ar livre, enfim. É uma série de itens de lazer que vale a pena mergulhar no produto, estudar, porque não vai ter como não fechar a venda. Gente, eu acredito que, com os diferenciais que a gente está trazendo aqui, e da maneira que a gente pretende posicionar o produto no mercado, o sucesso de vendas vai vir. A gente sabe que Itapetininga é uma cidade incrível. A gente já teve a oportunidade de construir nessa cidade. Vocês que são da cidade devem conhecer o Centro Empresarial Jorge Itamura, alguma coisa assim, se eu não me engano. Esse é o nome que foi dado para o Centro Empresarial. A Escola de Informática Compungem também. É uma obra que a Iben fez, há uns anos atrás. A SP Vias, durante muitos anos, a gente fez a operação de engenharia da estrada. Então, tínhamos fornecedores, prestadores de serviços, funcionários aqui da cidade. Bom, dando um pouco de zoom, então, no sistema de lazer, destacando a questão de vaga de motos, vaga rotativa para motos, também é um diferencial do produto. A imagem da portaria aqui com zoom. A gente vê aqui uma imagem noturna. Algumas pessoas que a gente testou o produto, falaram, poxa, mas é nessa faixa de preço mesmo? Essa portaria parece portaria de condomínio de alto padrão. E, realmente, a ideia era essa, era trazer tudo o que pudesse de elementos para dar dignidade, qualificar o produto, e deixar o morador feliz, satisfeito, e todos nós, orgulhosos por ter participado desse projeto. A questão do boulevard, com as cinco praças, ciclovia, uma zona de Wi-Fi, também para atender essas demandas de modernidade. Então, aqui tem a praça das flores, praça das frutas, praça das águas, bicicletário, a ciclofaixa, praça da leitura e praça dos aromas. É isso. Bom, essa é uma das imagens do boulevard, visto por cima. Então, ali, se vocês observarem, é a travessia da rua. Então, é aquela lombada elevada que o pedestre fica protegido do carro. Essa já é uma imagem do solo. Então, aqui você consegue ver o cuidado que a gente teve em qualificar, olhar para os detalhes. Tem urbanismo, tem paisagismo, tem imobiliário urbano. Tudo isso vai ser entregue, tá, gente? Da maneira que a gente está mostrando aqui para vocês. Bom, aqui a travessia, né, do estacionamento. Esse é um detalhe do bicicletário. Então, pô, bicicletário, todo o cuidado de fazer um bicicletário que fosse bonito, que tivesse uma jardinagem, um diferencial de arquitetura. São algumas coisas que a gente acredita que ajudam a qualificar o produto. Nessa parte aqui no fundo é onde fica a edificação principal do sistema de lazer, que é onde tem o salão de festas e as duas churrasqueiras. Essa é uma imagem do salão. Toda a vista do fundo, eu esqueci de falar, é uma área de preservação permanente. Então, toda a área de lazer do empreendimento, ela está integrada com a natureza, ela está em contato com essa área de preservação permanente. Aqui não é o salão de festas, aqui é uma outra área, que é uma das churrasqueiras, das duas churrasqueiras. Ao fundo aqui, o nosso campo de futebol, que é um dos carros-chefes do argumento de venda. A gente vê ali atrás do campo de futebol, é uma das churrasqueiras. Então, você tem uma churrasqueira voltada para o campo, o salão de festas, que é voltado para a mata, e uma outra churrasqueira, que é voltada para o sistema de lazer. Aqui, a academia ao ar livre, então, o espaço para praticar esportes, fazer alongamento, fazer ginástica. Explicando aqui como que ficam distribuídos os outros elementos de lazer. Então, a gente tem ali o espaço baby, o velotrol, que eu comentei com vocês, que é o playground para crianças até quatro anos. Do lado, a gente tem o play-aventura, que é o playground já para criança maior, a partir dos quatro anos de idade. A praça de piquenique, praça de jogos. E, por último, ali a gente tem o pet place. Então, essa é a imagem do playground para as crianças pequenas, para os bebês. O espaço já do playground para a criança maior. Tudo entregue da maneira que está sendo mostrado aqui, tá, gente? Equipado, tudo bonitinho. Então, aqui as mesas de piquenique, mesa de jogos. E aqui o espaço pet, né? Que a gente tem ali a ducha. Ali no fundo é um bebedor para o cachorro. O cachorro consegue, com a patinha, ele consegue liberar água e ele bebe água sozinho. Então, é bem bacana, né? É um diferencial que ajuda a trazer o cliente para o produto. Bom, aqui é uma imagem da planta. O projeto de dois dormitórios. Então, ele conta com uma sala de dois ambientes. A planta, ela foi feita para ter o mínimo de espaço perdido. Não ter corredores, esse tipo de coisa. Porque, para ofertar um produto com essa qualidade, a baixíssimo custo, a gente precisa fazer o apartamento o mais otimizado possível. E aí, todo o trabalho da engenharia, da equipe de desenvolvimento, para conseguir otimizar o espaço. Tem o banheiro, a cozinha e lavanderia integrada. E no térreo, a gente vai contar com algumas unidades tipo garden. Que é aquela unidade que você tem um quintal privativo. Então, o apartamento, ele é idêntico ao apartamento padrão. Só que ele tem aquele espaço verde, que vocês estão vendo ali em cima, que é um quintal privativo. Isso é bacana. Tem bastante gente que se interessa. São poucas unidades que vão contar com esse diferencial. Possivelmente, quando tiver o lançamento, divulgação de tabela, vai ter uma pequena diferença de preço. e costuma dar briga para ver quem vai ficar com essas unidades. Tem bastante gente que é interessada nesse quintal privativo. Aqui é uma imagem de dentro do produto, também para ajudar as pessoas que têm dificuldade, às vezes, de visualizar o que cabe no produto, o que não cabe. Então, aqui a gente vê a sala, dois ambientes, com a cozinha ao fundo. E... acabou a minha parte? Tem mais eu? Não, né? Acabou? Gente, obrigado. Eu fico à disposição de vocês, depois, para a gente trocar cartão. Quem quiser me procurar aí no final do Coffee Break, tiver dúvida sobre o produto. E como eu falei, a gente vai estar sempre presente. A gente vai... Está começando uma relação com vocês hoje aqui. Estão todos os sócios das empresas aqui. Além da equipe que veio trabalhar. Então, é dessa maneira que a gente pretende começar. E assim, a gente espera concluir o nosso trabalho. Mantendo um bom relacionamento, fazendo diferencial na cidade. E com uma parceria boa com todos vocês. Muito obrigado. E espero que vocês tenham gostado do produto. Agora, eu gostaria de chamar aqui à frente, o Alberto Pinheiro, da Pinheiro Incorporações, para dar uma palavrinha para a gente. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu queria agradecer a todos os amigos corretores que estão aqui presentes hoje. A prefeita Simone, pela sua disponibilidade. Agradecer à JPBF pela confiança na figura do João e do Celso. Agradecer ao apoio do setor público, principalmente e especial da prefeitura, que entendeu não só a questão do desenvolvimento, mas o sonho social. E quando eu digo sonho social, e não coloco a palavra questão social, no nosso entendimento, na nossa percepção, é muito mais além do que atender uma necessidade, e sim uma realização da casa própria. Quando nós fomos convidados pela Iben a participar desse projeto, eu fiquei muito entusiasmado e fiquei pensando, porque era um desafio muito grande, fazer a diferença no Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5, com um valor de unidade tão baixo assim. E fiquei pensando por um tempo, se só faria sentido nós estarmos nesse projeto se nós fizéssemos algo diferente e trouxéssemos algo especial para essas pessoas. E foi um desafio. Foi um desafio. Hoje nós estamos falando de um produto de mil, a partir de mil e seiscentos reais de valor, de renda familiar. É isso mesmo, mil e seiscentos reais. E vocês viram o produto que o Eduardo acabou de apresentar. O que eu tenho percebido até hoje, e vocês sabem muito bem, já devem, a maioria aqui já deve ter trabalhado com Minha Casa Minha Vida, vocês sabem o que acontece na faixa 1, na faixa 1,5. Geralmente os projetos são muito distantes. Eu já passei até na frente de projetos que eu vi um alambrado na frente, sem guarita, sem nada. Então, é uma faixa de renda onde as incorporadoras sempre procuraram atender uma necessidade, mas não um sonho. E aí, por isso que eu digo que é um sonho social e não uma questão social. Você viu os desafios nossos, vocês viram a portaria desse empreendimento, a área de lazer que esse empreendimento tem. Hoje, eu falo isso com certeza e convicção que não existe nenhum produto no Brasil, no faixa 1,5, que tenha essa concepção. E aí vocês podem me perguntar, mas qual é o milagre disso? Não existe milagre. É que chega uma hora na vida do empreendedor, que o lucro só não faz mais sentido. O que nós temos aqui é propósito. A Pinheiro tem propósito com a sua equipe e com o nosso cliente. Um dos nossos maiores valores e o principal é a realização e o respeito desse cidadão. Então, hoje vocês podem se orgulhar quando vocês apresentarem o produto para um determinado cliente e podem esperar a carinha deles, quando vocês entregarem a chave para eles. Isso eu prometo. Tá bom, gente? Eu queria agradecer a presença de todos mais uma vez e queria convidar a prefeita Simone para dar uma palavra. Bom dia a todos. Eu quero mencionar aqui o Alberto, parabéns pelas palavras, o Eduardo, o Rodrigo, o Meritão, o João Paulo, o Fiúza, que é quem esteve mais próximo de nós, o João Celso, o Marcelo Leal, o Roberto, Xoji, que são proprietários sócios do empreendimento tapê residencial. Quero cumprimentar aqui também a presença do meu secretário, o chefe de gabinete, o Jefferson Brum, o secretário de Ações Governamentais e Meio Ambiente, o Guilherme Morelli, a todos que pertencem ao setor das imobiliárias, obrigado pela presença e quero saudar todos vocês, também aos empresários aqui presentes e dizer que é uma manhã de trabalho que a gente fica muito feliz para o nosso município. Quando a gente está falando do setor do mercado de imobiliário, da construção civil, a gente não tem como ser contramão a não ser o desenvolvimento, o aquecimento da economia local. A gente entende que isso é uma das principais vivências que Tapetininga tem e eu faço questão de trazer alguns números rapidamente para vocês, eu não vou me alongar muito, porque eu sei que vocês têm um dia inteiro de trabalho, mas que, como a gente vê, eu quero parabenizar o empreendimento de realmente não só trabalhar com exclusividade, mas de ter essa abertura com tantas imobiliárias, com tantos profissionais que estão aí à frente do nosso município para fazer essa economia aquecer. Então, isso é importante e acho que, para que vocês conheçam um pouquinho do que está acontecendo em Tapetininga, também vai fazer a diferença. Primeiro, eu só queria ressaltar e dizer o seguinte, quando a gente se faz presente em uma reunião dessa, eu vejo a importância da nossa presença, sim, aqui, por isso eu fiz questão de prestigiar, porque a gente vê o resultado desse aquecimento do nosso mercado de trabalho, do aquecimento da cidade, não só no setor da construção civil, o quanto ele gera. Nós estamos aqui dentro de um espaço para eventos que foi alugado e que não é o primeiro lançamento e pré-lançamento que a gente tem aqui. Nós temos o trabalho dos profissionais do buffet, a decoração, todos os funcionários e bastidores que estão envolvidos nesse projeto. Nós temos a área da comunicação envolvida aqui também. Então, isso tudo já gera fatores importantes e números importantes para esse aquecimento da nossa economia local. Isso tudo já é fruto do setor do imobiliário, da construção civil. Isso eu gostaria de ressaltar com vocês. E nós temos números, e eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui, que é importante que vocês saibam. Quando foi dito pela cerimonialista, dizendo que vem numa crescente, que 2017 foi a cidade que mais fechou negócios na área da construção civil, que a gente tem esse conhecimento, é importante que vocês saibam. O número de empreendimentos que nós já liberamos, tudo aprovado, certinho, dentro da sua legalidade, respeitando sempre a sua legalidade, em dois anos da nossa gestão, é referente aos últimos dez anos. Então, o que acontecia em dez anos, aconteceu nesses últimos dois anos em relação à liberação de empreendimentos. Por isso, essa transparência, essa seriedade que é importante, e nós temos demanda para isso. Já apresentamos uma outra situação, e nós temos demanda para isso. Eu só queria passar rapidamente, quando a gente está falando de revitalização, de obras, da construção civil, todos já são moradores aqui, ou da região, sabem que a gente está com a revitalização da área central que já foi concluída. Pode ir passando aqui. Também agora, amanhã, a gente vai fazer a entrega dessa obra na Vila Prado. Também nós temos outros trabalhos de pavimentação, que tudo isso a gente está falando, não só em benfeitoria para a população, as pessoas que moram naquele bairro, mas para os empreendimentos que têm terrenos próximos, que isso valoriza, vocês sabem muito bem disso. A gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de saúde, e a gente está falando de geração de empregos, porque a grande maioria, todos os empresários sabem disso, João Paulo, quando esteve conosco, o primeiro pedido que eu faço, eu faço um pedido sim, contratem mão de obra local. E isso faz a diferença para a nossa cidade. Então, quando a gente tem essas empresas que participam de uma licitação, que ganham, e colocam funcionários para estar à frente do nosso município, é o setor da construção civil do município gerando emprego também. Então, é por isso que a gente tem, faz a questão de ressaltar. Nós agora tivemos um, participamos de um programa do Ministério das Cidades, Tapetininga, é a primeira cidade de todo o estado de São Paulo que teve o projeto aprovado, publicado, e agora só falta a fase do Tesouro, que são 30 milhões de investimentos em vias de asfalto. Com isso, a gente pretende praticamente asfaltar a cidade toda, todos os bairros da cidade. Isso é revitalização, isso é valorização, isso é saúde pública, geração de emprego. E para a gente atender esses 30 milhões, nós teremos aí praticamente dois anos de obras. Então, aquelas pessoas que até em algum momento reclamaram com barulho de máquina, o trânsito sendo desviado, vou pedir paciência de todos, porque eu quero que o trânsito seja desviado, porque isso é obra, é construção civil, é emprego sendo gerado. Então, não reclamem das máquinas, porque as máquinas trazem desenvolvimento para a nossa cidade. Pode passar. A gente vai ter asfalto e pavimentação, porque onde tem o asfalto vai ter que ter infraestrutura. São milhões que estão embaixo da terra, mas que fazem a diferença, é importantíssimo, a gente sabe disso. Nós temos também agora um novo processo que a gente já volta a fazer de novo, entrar em obra por conta do período eleitoral, tivemos que fazer algumas paradas, porque os recursos são retidos, mas as ciclovias, também pontes que a gente tem feito para esse aumento da produção, porque nossa cidade realmente tem um perfil do agronegócio. Então, o setor da construção civil que a gente vê é a casa e todo o envolvimento, que é o asfalto, que é a loja de material para construção, é o aluguel da casa para quem fica aqui, dos funcionários, são as imobiliárias, são aquilo que a gente falou, toda a cadeia que vai fazer e gerar o aquecimento da economia do nosso município. Então, em 2017, nós tivemos cinco loteamentos e 18 condomínios, são nove, perdão, e em 2018 também, nove e cinco condomínios, totalizando todos os empreendimentos a imobiliários aprovados, 41. Isso significa mais de 500 milhões de reais investidos em nosso município. Pode passar a próxima. só para entender, a gente até fez agora uma divisão de secretarias, a Secretaria de Serviços e a Secretaria de Obras, e obras vai ficar responsável por esse planejamento, liberação de empreendimentos, todo o acompanhamento de engenharia, de arquitetura, para poder dar mais agilidade ainda aos empreendimentos, a gente entende, porque, assim, nós temos, por exemplo, a troca de lâmpada e a implantação de novos braços de lâmpada ou de novas redes de extensão para os empreendimentos. Então, a gente fez uma divisão das secretarias, o que é serviços e o que é obras para a gente poder dar agilidade aos projetos, para que a gente possa dar mais possibilidade de trabalho a todos os senhores que estão aqui, os profissionais. Com isso, 725 novos projetos deram entrada no primeiro semestre de 2018. 370 já concluíram as suas obras. Por isso que a gente... Pode passar? Por isso que a gente... A regularização fundiária também é um outro setor. Desde 1990, Alberto, mil famílias esperam pela regularização fundiária. E nós fizemos uma parceria com a ITESP e agora a gente já fez dois núcleos, o Jardim Nova Esperança e o Jardim Mirassol, fizemos a entrega dessa regularização fundiária. Que nada mais é do que deixar também a dignidade daquele cidadão que tem a sua casa, mas que ela não entendia que era propriedade deles ainda. E nós retomamos esses projetos, já estamos fazendo as entregas. Isso é esperado desde 1990. E esses números não entram ainda no nosso setor imobiliário de crescimento. Mas é importante que vocês saibam que a gente está falando de casa própria também. E aqui, quando eu disse que a gente fez essa divisão das secretarias, é importante que os senhores saibam que a prefeitura está presente nesse trabalho em conjunto com o CREA, a Prefeitura e a ERI, que é a Associação dos Engenheiros da região de Tapetininga. E toda a segunda terça-feira do mês, nós também colocamos uma equipe da prefeitura de plantão. a reunião acontece na Pedro Cardoso, que é a sede do CREA, para tirar dúvidas de alguns projetos, de como dar um andamento. Então, se alguém tiver alguma dúvida, além da prefeitura, que a gente está com as portas abertas, mas lá especificamente para, olha, falta isso no projeto, falta aquilo, para a gente dar agilidade, para quando tiver toda a documentação sem entrega, o código de obra sem entrega, a prefeitura já está com todo o processo mais encaminhado, sem grandes dúvidas. Então, é importante disso, quem tiver dúvida, é importante que participe dessas reuniões. E é com isso que a gente encerra a minha participação, só quero desejar sucesso a vocês, realmente sejam bem-vindos, há essa faixa para ser atendida, há essa demanda, nessa questão do sonho social, que foi muito bem colocado, gostei disso também, porque realmente é um sonho, há espaço para todos, e a gente ainda tem uma demanda maior ainda para ser atendida nessa questão habitacional em nossa cidade. Então, a gente deseja ao empreendimento sucesso, ao trabalho de todos os senhores, dedicação, sucesso também, um bom dia de trabalho para hoje, e ressaltar que a gente está de portas abertas, nós entendemos que transformar Itapetininga em um grande canteiro de obras, traz sim desenvolvimento, geração de empregos, e coloca a nossa cidade em destaque, como graças a Deus a gente tem colocado hoje. Toda a região metropolitana hoje, Itapetininga, os empreendimentos, os empresários, não só para a área da construção civil, começam a chegar em nosso município, procurar até mesmo espaço para instalar as suas empresas, seja na área de serviços ou outras, e a gente tem feito questão também de visitar os empresários e conhecer os empreendimentos que nossa cidade tem para valorizar. Muita gente fala traga aquilo, isso ou aquilo, mas a gente tem que valorizar quem está conosco porque a grande maioria das empresas, indústrias que estão aqui estão ampliando o seu mercado de trabalho. Nós vimos recentemente na área da construção civil, do agronegócio, a Seara conversando conosco, estão ampliando, vão gerar mais de 500 empregos, então a gente está no caminho certo e para que isso aconteça a gente tem que ter essa confiança, essa credibilidade dos empreendimentos. Então conte conosco, parabéns, sucesso. Eu vou pedir permissão para os senhores que eu vou ter que me ausentar porque eu estou indo para Vila Prado justamente para a gente terminar os nossos trabalhos que serão entregues amanhã, mas aquilo que vocês precisarem, conte com a gente e parabéns, sucesso a todos. Obrigada. 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 Perfeita, só corroborando com o que você disse, a questão de investimento, esse empreendimento vai existir aí algo em torno de 80 milhões de investimentos. Na questão da estrutura de obras, de insumos, de mão de obra, a distribuição de comissões para os corretores, enfim, vai gerar um volume de 80 milhões. Agradecendo mais uma vez a presença da prefeita Simone Marqueto, o chefe de gabinete, o secretário de gabinete Jefferson Brum, a equipe de comunicação, obrigada pela presença de vocês. Bom, e se vocês querem começar a trabalhar, devem estar ansiosos para isso? Gostaria que vocês conhecessem agora o plano de marketing. Então, nós vamos chamar aqui à frente César Massaioli do Portal Publicidade, uma das maiores agências do mercado imobiliário de Campinas e região, e quem foi que abraçou o projeto e fez com que ele pudesse ser um sucesso já. Então, por favor, César. Eu tenho uma apresentação aqui da campanha, mas antes da campanha eu queria fazer um testemunho aqui para vocês. Hoje eu sou o presidente da Portal, a Portal é uma agência que tem 45 anos, a gente já lançou centenas de produtos no mercado imobiliário, e a gente está muito alegre, muito feliz de estar participando de um projeto como esse. Nós fizemos dezenas de reuniões com a equipe, e desde o primeiro momento o pessoal deu carta branca para a gente, para fazer o que tivesse de melhor, para fazer o que é certo, para fazer uma comunicação eficiente. Então, eu estou aqui para garantir para vocês que eu tive carta branca deles, o que é muito legal para uma agência poder trabalhar e fazer um lançamento. Então, eu afirmo para vocês que o que a gente vai estar apresentando aqui, todo mundo vai estar vendo. Eu acho que a gente vai fazer uma campanha que a cidade vai estar vendo, a cidade vai estar sendo comunicada. Eu acho que a campanha ficou muito bonita, vocês já estão tendo contato com alguns materiais, todos os materiais já estão aí, então, eu acho que um produto com uma qualidade, com todos os detalhes que foram pensados e com a campanha que a gente está fazendo, eu acho que é dinheiro no bolso, acho que a gente pode se empolgar, se animar, porque a gente tem uma grande oportunidade aqui. Então, quando a gente foi fazer essa campanha, a primeira coisa que a gente fez foi vir aqui para a cidade, conhecer a cidade e pensar que nome que a gente ia dar para esse produto. E, lógico, a gente começou a reparar da maneira carinhosa como vocês abreviam o nome de Itapretininga para Itapê. Itapê, era quem a gente viu, a gente falou, poxa, a cidade tem o AP até no nome. Então, tem tudo a ver. Então, por que não a gente chamar o nosso produto de uma forma carinhosa de Itapê? Que é a maneira como vocês referenciam a cidade, a maneira como vocês chamam carinhosamente a cidade. E um projeto que tem esse carinho todo, esse cuidado todo, ter no nome a forma como vocês tratam a cidade, que já está no senso comum de todo mundo. Então, quando a gente apresentou, foi assim, todo mundo ficou muito feliz com a ideia, porque ele é sonoro, ele é fácil, ele já está no consciente de todo mundo, então, ele já faz parte da vida. Então, a gente já lança um empreendimento que já faz parte da vida das pessoas. Então, aqui nós estamos falando do Itapê. E aí, aqui, é a referência de cores, então, sempre que a gente estiver falando do empreendimento, a gente vai usar esse tipo de cor, e isso fica fácil para vocês identificarem, isso fica fácil para os nossos clientes identificarem. Então, tanto na mídia offline quanto na mídia digital, a gente vai estar usando essa paleta para se comunicar com os nossos clientes. Aí, com relação à marca, então, ela remete a tudo isso que eu já comentei para vocês, e aí vou entrar na campanha. Então, qual que foi o insight que a gente tinha que ter aí? Como nós estamos falando de um produto faixa 1,5, a gente tem que ter um tom bem direto, a gente tem que ter as informações relevantes, presentes no material, e a gente tinha que fazer o material humanizado, porque o produto todo ele é humanizado. Você vê o Eduardo apresentando todos os detalhes do playground, da rua, do boulevard, então, a gente também tinha que trazer as pessoas para a campanha. Então, foi esse tipo de insight que a gente teve para criar. Então, nós temos aí um enxoval bem completo de peças, a gente começa aí pelo book do corretor, que vão ficar disponíveis, vocês vão ter acesso no plantão a esse book. outdoor pela cidade toda, então, a gente está fazendo uma campanha bem legal, valorizando os principais pontos do produto. A gente vai ter folhetos, já estou vendo alguns folhetos aqui na saída, vocês vão já receber. Banners, que vão ficar nas imobiliárias de vocês, nos plantões, nos pontos de vendas que vocês vão montar para fazer essas vendas. Sempre bem chamativo, sempre com esses pontos que o Alberto colocou, uma faixa de renda bem acessível, ou seja, quase todo mundo é cliente desse nosso produto, então, quase todo mundo pode ser abordado por esse projeto. Nós vamos ter também e-mail marketing, comunicação digital, comunicação de WhatsApp, a gente está vendo hoje a força que o WhatsApp tem, então, a gente vai ter material dedicado para a gente conversar com o nosso cliente via celular. A gente vai ter placa de identificação no terreno. Então, como eu comentei com você, posts. Então, como eu comentei com vocês, a gente vai ter um enxoval muito completo. E nós vamos estar presentes, assim como os sócios do projeto vão estar presentes aqui o tempo todo, a gente como agência também está parte desse projeto. Qualquer material que vocês sintam falta, qualquer material que vocês sintam necessidade ou apelo, não deixem de falar com a gente também porque a gente pode corrigir, a gente tem outras oportunidades de estar fazendo essas correções de uma chamada e alguns materiais. O stand de vendas já está pronto, a gente foi montado, ele fica aqui no centro, então, ele tem esta cara, vocês já devem estar localizando onde ele está. Então, a gente está adesivando todo esse stand, preparando toda essa infraestrutura para que a gente receba o nosso cliente de uma forma correta, num espaço bonito, informativo, então, ele está também bem pensado para que ele tenha uma estrutura completa de atendimento. E aí, a gente entra na parte de mídia. Esses são os materiais e aí tem a parte de mídia. E com relação à mídia, foi o que eu disse anteriormente, eles deram total liberdade para a gente, então, o que a gente fez? A gente pensou nessa mídia em três raios. A gente tem um primeiro raio que é a parte mais local, a parte mais próxima ao empreendimento e ao centro. E aí, nessa parte, a gente vai trabalhar com outdoor, com embalagens de pão, com mídia em shopping, com panfletagem. Então, é aquela mídia mais corpo a corpo, aquela mídia próxima do empreendimento. Aí, no segundo raio, nós temos a micro região onde a gente vai trabalhar, que a gente pega aí saindo um pouco da cidade, pega até as cidades mais circunvizinhas aqui, a gente vai estar trabalhando com rádio, com jornal, que são mídias um pouco mais abrangente, com buzz door, com toda a questão de online, painéis, carro de som. Então, a gente tem uma mídia micro, uma mídia local e a gente também tem uma mídia macro, que é a televisão. Então, o que a gente está falando, o que eu tenho a segurança de garantir para vocês é que o nosso cliente será impactado com essa mídia, os consumidores vão estar vendo, vocês vão ter oportunidade de fazer bom negócio, porque a gente tem um bom produto, um bom material, uma boa campanha. Então, acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, além de tudo, independente de, a gente está vendo uma prefeita aqui fazendo vários investimentos, o Brasil está passando por um momento de uma retomada de investimentos, as pessoas estão confiantes, o Brasil está num momento ótimo, então, acho que o produto vai ser lançado na hora certa, do jeito certo e com as pessoas certas. Aproveita a oportunidade, o que precisar, a gente vai estar à disposição de vocês. muito obrigado. Obrigada, César Massaioli, do Portal Publicidade, que é uma das maiores agências do mercado imobiliário de Campinas e região, como eu já falei. César, você falou da paleta de cores, então, eu preciso dizer que eu estou uma feliz coincidência com essa camisa de las, acho que eu estou dentro da paleta de cores do empreendimento, estamos alinhados, com certeza. Vocês estão gostando, eu sei que está todo mundo empolgado, eu consigo perceber, eu sentado ali também, prestando atenção, super, não sou corretora, mas, nossa, estou super encantada. Bom, e a pergunta que vocês, corretores, inclusive, devem estar fazendo, como é que vão acontecer as vendas do empreendimento? A gente vai saber agora com o Breno do Nascimento, o Breno é da Pinheiro e Corporações. Obrigada. Obrigada. Olá, pessoal. Bom dia. Cadê a energia do time de vendas aí? Eu prometo que eu sou o último a falar, gente. Sei que está todo mundo aí já um pouquinho preocupado, mas está chegando o grande momento. Bom, estou aqui para falar um pouco da nossa estratégia de vendas, para a gente falar um pouco de como vai funcionar a nossa dinâmica de atuação aí no dia a dia frente aos nossos clientes após o momento que a gente estiver e com aprovação aí rir na mão. Então, tudo que a gente vai falar aqui agora é um pouquinho sobre essa estratégia, sobre como a gente vai trabalhar, enfim, um pouquinho de Minha Casa Minha Vida, de stand, todo mundo aqui já conhece, já trabalha com Minha Casa Minha Vida, todos os corretores presentes já conhecem, para ser uma pessoa que está qualificada a participar do programa, não pode ter outro financiamento de imóvel em andamento, ser proprietário de imóvel, ter recebido nenhum tipo de benefício do Fundo de Garantia nos últimos anos. A faixa de renda começa em R$ 1.600, indo até R$ 9.000, o nosso produto hoje tem um grande foco nas famílias que tenham renda entre R$ 1.600 a R$ 2.600. Essa faixa de renda, inclusive, possibilita para o nosso cliente a possibilidade de entrada zero, mediante a simulação, diante do perfil que ele vai apresentar para a gente. Fazendo o link agora do Minha Casa Minha Vida com o nosso produto, o Itapê, ele é um dos poucos produtos na região que vai trazer um apelo onde o cliente com uma renda familiar a partir de R$ 1.500 consegue ter seu apartamento. Consegue ter o imóvel, consegue morar com dignidade. E eu acho que vocês viram no início da apresentação que nós trabalhamos, inicialmente, com uma faixa de imóveis que são de médio a alto padrão. Acho que vocês viram ali o Vila Unitá, Plaza Bela Vista, o Taperaz, um empreendimento que nós temos também em São José do Rio Preto. O que é importante que vocês saibam é que o cliente de vocês, apesar de estar comprando um faixa e um e-mail, ele vai receber um produto de acordo com o nosso DNA. O DNA dessas empresas é qualidade. É entregar realmente dignidade para esse cliente que está comprando com a gente, independente da faixa de renda dele. Fazer um Minha Casa Minha Vida faixa e um e-mail, a cinco minutos do centro, quando existem empresas que entregam Minha Casa Minha Vida na faixa 2, 3, 4, 5, 10, 20 quilômetros, às vezes, até na estrada de terra. Não é para poucos. Então, realmente, é um esforço muito grande que só foi possível através de a gente ter um sócio local, parceiros que realmente abraçaram o projeto e entenderam que, mais do que capital, a gente tem uma causa social. Existe uma demanda que a gente vem para atender e vários sonhos que a gente quer realizar. Então, a gente está trazendo dentro desse empreendimento, além dos 15 itens de lazer, a gente traz um projeto arquitetônico que não existe na cidade nem na região, não existe isso, é realmente inovador, e ainda está trazendo para esse morador uma qualidade de vida, no sentido de deixar a sua família totalmente segura. Ele tem ali um condomínio onde ele pode contar com segurança total para a família dele, e ele vai trabalhar sossegado, a esposa também, os filhos têm onde brincar, enfim, tem entretenimento para todos. Bom, vamos falar um pouco agora sobre como vai funcionar a nossa dinâmica de vendas. Isso no momento em que a gente sair do breve lançamento e passar, de fato, a etapa de lançamento. Então, levamos o cliente no stand, passamos por uma simulação, ficha proposta preenchida, está aqui o modelinho da ficha proposta, vocês estão recebendo os kits do Itapê, inclusive com uma cópia dessa ficha, com os folhetos, com a canetinha do Itapê, olha como vocês são exclusivos, nem eu tenho essa canetinha do Itapê, estou brigando aqui para ver se eu arrumo uma, mas cada corretor vai ter a sua para assinar bastante negócios. Bom, próxima etapa da gente, então, simulação, a gente vai para a ficha proposta, na sequência a gente vai dar uma olhada na questão de documentação, a documentação ela é algo muito importante na hora da gente qualificar e conseguir avançar para uma etapa de fechamento de negócio. Então, RG, CPF, certidão, status civil, comprovante de endereço, os três últimos dolerites, carteira de trabalho, número de PIS, trato de FGTS, tudo isso fazem parte para que a gente tenha a documentação necessária e a gente consiga avançar com o processo desse cliente junto à contratação do imóvel dele. Mas fiquem tranquilos, dentro da nossa estrutura comercial a gente tem um time lá dentro do stand onde vocês vão poder levar os clientes de vocês e a gente vai dar todo o apoio para vocês na hora de fazer o fechamento dessas vendas. O time da Suzy, o nosso pessoal que vai estar com a gente diariamente, vai estar à disposição de vocês para ajudar, assim como o nosso coordenador comercial, o Hermes, está lá no fundo, muitos de vocês, se não a maioria já conhecem também, vai estar lá à disposição para ajudar nesse atendimento e na evolução do fechamento das vendas. Bom, etapa fechada de documentação, a gente passa por uma análise e aprovação com os correspondentes, tendo isso em mãos, a gente, nos casos onde gerar algum tipo de necessidade de entrada, aí sim, nesse momento a gente entra em cena para fazer alguma negociação com o cliente, não são todos os casos que a gente vai conseguir a entrada zero, mas são, a maior parte dos clientes que tenham renda entre R$ 1.600 e R$ 1.900, eles vão estar muito próximos da entrada zero, outros casos vai ter ali uma necessidade da gente colher um valor de entrada e a gente vai fazer um parcelamento disso para o nosso cliente em até 24 vezes. No stand, a gente vai mostrar um pouco melhor para vocês como isso vai funcionar. A partir do momento que a gente já tem tudo isso alinhado, já temos a pasta aprovada pelo correspondente, todo o alinhamento de pró-soluto, de como o cliente vai pagar a diferença, se houver alguma diferença a pagar, alguma entrada complementar, a gente vai estar com a nossa pasta fechada. E aí sim, essa documentação fica preparada para que a gente encaminhe para a caixa fazer a contratação da unidade do nosso cliente. E vamos falar um pouco do nosso cronograma comercial, como é que a gente vai estar daqui para frente, quais são os nossos próximos passos em conjunto. A partir do dia 14, amanhã, a gente já está com o nosso QG de vendas, nosso stand de vendas aberto, onde todos vocês estão convidados a irem, passar por um treinamento, conhecer o produto, conhecer qual a disposição do stand, tirarem suas dúvidas com as nossas equipes que vão estar lá à disposição. O Hermes vai estar lá com o nosso pessoal. Hermes, levanta aí o pessoal que te vê, levanta a mão. Esse é o Hermes, para quem não conhece, é o nosso coordenador do produto, vai estar cuidando de tapete de perto e vai estar aí no dia a dia com vocês na linha de frente. Eu também vou estar junto com vocês, uma boa parte do tempo, mas estejam certos que vocês terão apoio comercial como poucas empresas oferecem. bom, a partir desse momento a gente vai para uma etapa onde a gente vai iniciar os treinamentos, começar a falar um pouquinho do produto para o cliente e quando chegar o dia 19 de 1, aí sim, é o dia do grande lançamento. Onde a gente vai fazer um grande boom de assinaturas de contratos, que a gente já vai estar com o nosso RI na mão, tudo certinho, para que a gente possa efetivamente fazer o lançamento do produto. e aí é o momento onde a gente espera encontrá-los e para que a gente faça uma grande festa, uma festa de realização de vendas, mas uma festa de realização de sonhos também, onde nós teremos muitos clientes que vão estar sendo, tendo o seu sonho realizado. E? Está chegando o momento que todo mundo esperava agora. Mas vocês sabem que para tudo isso acontecer, não é, Luciano? a gente tem aí um objetivo comercial a cumprir. A gente tem aí algumas metas e eu queria dividir com vocês essas metas, esses objetivos, mas vocês sabem que todo grande desafio propõe também grandes recompensas. Então, a gente vai entrar numa etapa onde nós vamos falar um pouco sobre o que vendedor gosta, não é? Pois é, são dois meses até o lançamento, mas o pessoal até lá já pode começar a ter esse gostinho do que vai ser o empreendimento, já começa a perceber a partir de hoje essa grande obra que Itapetininga vai receber, que já é um sucesso, todo mundo em sincronia para que isso aconteça mesmo e você daí tem o que para falar para o pessoal com relação às premiações, porque o pessoal quer ser premiado aqui. Vamos falar de prêmio, mas antes de falar de prêmio, vou propor um desafio aqui para vocês. eu quero saber se o pessoal de Itapetininga é fera na venda mesmo, porque de onde eu venho, a galera compra a briga, eu quero saber se vocês vão comprar a briga com a gente dessa vez também. E, como eu digo, um time junto faz tudo junto, então a gente tem uma meta em conjunto para bater, a gente tem o objetivo de buscar 60% das vendas do empreendimento em até 60 dias após o lançamento. Vocês recordam lá que a gente colocou no nosso cronograma a data do dia 19 do 1. Então, estou dizendo que teremos janeiro, fevereiro e março ainda para a gente trabalhar. Lembrando que estamos em novembro, a gente tem um bom tempo para começar realmente as nossas prospecções. Então, quando a gente fala em 60 dias, a gente tem dezembro, novembro, aliás, o mês que estamos, metade de novembro, dezembro, e ainda quase 20 dias de janeiro. Ou seja, mais 60 dias, a gente está falando de quase quatro meses de trabalho, de início, de prospecção, enfim, de força. E? 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 E aí? Eu quero saber o que vocês querem ganhar, gente, para bater essa meta. Será que para bater essa meta precisa de ganhar alguma coisa? Dá uma estimulada em vocês? Seria bom? E aí, pessoal? O que vocês gostariam de ganhar? Eu queria ouvir. O que vocês querem ganhar? Carro, comissão, dinheiro, o que mais? Apartamento, dinheiro, o pessoal está falando. Carro. Alguém quer ir para o Nordeste, quer ir para a Europa? O que eu vi aí? Cruzeiro. Mas, gente, agora se a gente disser que essa premiação pode ser até melhor do que um carro, né? Seria, Alberto, isso? Não sei. Vamos tentar arrancar alguma coisa da turma aqui, gente. Vocês têm que me ajudar, vocês têm que pedir, senão a gente não consegue tirar nada dos caras. O que será que vem de prêmio de de plus aí para o pessoal? Eu vi carro, eu vi moto, eu vi dinheiro. Isso é o desejo do pessoal, mas aqui a gente não consegue informação nenhuma. Será que consegue? Será que consegue? Alberto, dá uma dica para o pessoal. Uma dica? Eu acho que é melhor que carro. Melhor que carro. Apartamento. Um apartamento? É tão bom quanto, né? Tão bom quanto apartamento. Então, Breno, por favor. Pessoal, é o seguinte, com 60% das unidades vendidas, além do comissionamento que a gente vai tratar depois na etapa mais avançada, quando vocês visitarem o stand de vendas, até para a gente passar esses detalhes todos para vocês, agora a gente vai falar de premiação. 60% das unidades vendidas iniciando o trabalho de vendas a partir de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, em março. Olha lá. 100 mil reais entre quem vendeu. E aí, galera, tá bom ou não tá? Dá para comprar a briga agora ou não? É. É isso aí. Então, quem vendeu mais tem mais chance. Isso aí. Ganha mais. Ganha mais. Olha só. Quem vai ditar a participação no bolo são vocês. Quanto mais se engajarem, mais estiverem vendendo, ofertando Itapê, tendo volume de venda, vocês vão ter um prêmio proporcionalmente maior. Então, sim, maior que carro, maior do que moto, maior do que uma viagem para a Europa. O tamanho do prêmio depende do engajamento de cada um de vocês. Vendeu, ganhou. Vendeu, ganhou. É isso aí. E agora, hein? Parou por aí? Parou. Será que parou? Vocês querem mais? Tá bom aqui? Mais? Chega? Chega? Não? Não, né? Chega. Então, tem mais, né, Breno? Por favor. Vamos para a meta 2. O pessoal de Itapê tem sede. E aí, galera? Meta 2. 80% das unidades vendidas, vocês ganharam mais 30 dias aqui. Deixa eu explicar como é que vai funcionar esse negócio. Então, imaginem que a gente vai trabalhar novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Quando chegar em abril, a gente ganhou aí mais 30 dias para a gente alcançar 80%. Então, a gente vai primeiro garantir a meta 1, certo? Onde a gente vai ter aí 60%. Com mais 30 dias, se a gente alcançar 80% das vendas, o que vocês querem? O que vocês querem? E aí, pessoal? Já tem 100 mil aí. O que será que seria bom? Melhor que 100 mil? A notícia é boa, gente. A gente só está falando 20% a mais para eu aumentar o prêmio de vocês, hein? 50%. Vai para 150 mil, gente. Olha aí. Agora vai buscar, hein? Está ficando bom o negócio aí. Acho que já deu uns... Pela conta aqui, já deu... O pessoal tinha falado o carro aí. Já dá para comprar uns 6, 7 carros aí. Não dá? É, ou já dá para pegar um carrão de uma vez, né? Então, além dos 100 mil... Se tiver o campeão de vendas, vai comprar um importado. Está feio. 100 mil mais 50 mil. 100 mil mais 50 mil. É isso aí. Está bom já? Agora chega, né? Não? Então, calma aí. Eu quero ver gente mais animada, gente. Aumenta a música, por favor. Pessoal, vou improvisar um negócio aqui. Eu estava falando aqui com os nossos sócios e eu acho que vocês merecem mais. E aí, o objetivo é o seguinte. Pensei aqui agora e esse negócio do carro é muito legal, né? Mas é para um só, certo? Só um se beneficia. Então, eu inventei um negócio aqui agora. O que vocês acham de ganhar 5 cheques de 10 mil reais? 50 mil reais? A mais. Além dos 150 mil. Tem o desafio total. 100% em até 120 dias pós-lançamento. Nós estamos falando o seguinte. Que dentro de 6 meses, vocês têm 6 meses para conseguir bater a meta total, nós teríamos uma premiação de 150 mil mais 5 cheques de 10 mil reais. Tem que ser democrático. O prêmio não pode ser para um. Tem que ser para todos. Essa é a nossa premiação. Nós podemos chegar a 200 mil reais de premiações. Isso é bom dizer. Esse 50 mil... A concorrência para esses 50 mil vai ser de igual para igual, né? Se vendeu um ou se vendeu dez, todo mundo que vendeu vai entrar na concorrência. Porém, quem vendeu mais vai concorrer com mais nomes, digamos assim. É isso? Exatamente. Quem vendeu mais vai entrar com mais nomes dentro da urna. Mas todos vão concorrer. Todos vão poder ganhar. Desde uma venda, duas vendas, vai estar lá, vai estar participando desse bolo também. Bacana, hein? É. Mais que um apartamento. 200 mil reais em prêmios é mais que um apartamento, né? E nós estamos falando em metas aceitáveis, metas concretas, passíveis de se concluir. Nós estamos falando em 6 meses para se vender um produto a partir de renda de 1.500 reais. Super possível, né? Contar um segredo para vocês. Vem uma empresa aí na cidade que vendia faixa 1,5 e vendia 100 por mês. Então, a gente tem no Itapê 1 384 unidades. Em 4 meses, a gente consegue, gente. Tem que comprar a briga. E aí, eu conto com vocês. E aí, vamos pegar esses 200 mil ou não? Vamos deixar para os caras aqui? Vamos levar, né? Vamos fazer essa turma e colocar dinheiro no bolso. Bem observado aí pelo Breno, são apenas 384 unidades nesse primeiro lançamento. É, não é para os 700 não, que vocês viram lá no começo. É para o Itapê 1. Tá bom? Gente, tá bom por aí? Agora chega, né? Chega? Não? Não? Mas já foi desafio total? Não, foi total, mas calma aí. Eu sei que tem mais e o pessoal está esperando em pé porque está ansioso, querendo mais. É, já que o pessoal está de pé, vamos fazer o seguinte. Só que tem uma coisa, gente. Se vocês pensam que aqui é só premiação para quando vender, está errado, né? Está errado. Está errado. Está errado. Vocês querem ganhar algo hoje já, aqui? O que vocês acham de sair daqui já ganhando alguma coisa? Estimula ou não estimula? Hã? Então, agora eu gostaria de ver o pessoal mais animado. Quero ver quem estiver mais animado. Aumenta o som, por favor. Quero ver o ânimo. Quero ver a gente pulando. Vamos soltar, gente. Está todo mundo parado ali. Eu não estou vendo ninguém querendo ganhar prêmio por enquanto. Você está vendo, Lu? Eu não estou vendo ninguém querendo ganhar. Põe a música da pancada. A música animada. Vamos levantar a mão. Vamos ajeitar quem quer ganhar prêmio. Vai. Quem quer ganhar prêmio levanta a mão. Estou só vendo um, dois. E aí? O pessoal está meio tímido. O pessoal está tímido. O pessoal está tímido. O pessoal está tímido. Mas eles estão guardando energia acho que para... Para vender. Para vender. Para vender. Então mostra para a gente, Breno, por favor. Gente. No Itapê, vocês já saem ganhando. E o sortudo? E achar um envelope embaixo da cadeira. Não abre o envelope. Vem aqui para o palco. Vem para cá. Tem um envelope embaixo de algumas cadeiras. Não abre o envelope. Depois já vem aqui para o palco. Vem aqui para o palco. Vem para cá. Quem achou, vem. Quem achou, vem. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem, Helena. Tem mais alguém aí que achou envelope? Está aí os sortudos. Não sei. O que será que tem no seu envelope? Você imagina? Vamos ver? Vamos. Abre para a gente. Número 4. Você vai ficar... Já falo... Vamos na ordem. Vamos na ordem. Calma aí. Número 1. Quem está com o número 1 aí, gente? Não abre, não abre, não abre. Número 1. Licença. Eu vou abrir. Vamos abrir o envelope número 1 primeiro. Como você chama? Fabiano. Fabiano. Há quanto tempo já trabalhando com imóveis? Bom, estou há três anos com imóveis, mas há dois meses na Franciose. Nossa senhora, que presentão, não? Fim de ano. Ô, toma. O que achou do empreendimento? Muito bom. Vamos ver o que você ganhou? Pã, 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 pã. R$ 150,00 de presente, assim, ó. Ei, já temos um sortudo. Já começou com o pé direito. Parabéns. Muito obrigado. Número 2. Quem é o envelope número 2? Você. Licença. Como que você chama? O Bruno. Bruno. Você trabalha há quanto tempo? Estou estagiando. Estou agora na Capital Imóveis. Estagiário pode ganhar? Pode ganhar. Claro que pode ganhar. E o que será que tem nesse envelope? Vamos ver? Estou ansioso para saber também. R$ 250,00. Aê, está melhorando. Está melhorando. Melhorou, melhorou. Envelope número 3? Milena. Quem é você? Milena. Milena, você trabalha já há muitos anos com imóveis? Não, duas semanas. Duas semanas, Milena. Já entrou com o pé direito aí, hein? E o que será que tem nesse envelope? Vamos ver? R$ 1.000,00. R$ 350,00, gente. Está melhorando, hein? R$ 150,00. R$ 250,00. R$ 350,00. O número 4, agora sim vou voltar para ele. Sou de ouro. R$ 450,00. R$ 450,00. Muito bom, hein? Envelope número 5? Como que você chama? Calma. Jantar com a esposa está garantido, hein? Hã? Jantar com a esposa está garantido. Vai poder trabalhar no estande até 10 da noite, todo dia. Não abram ainda, calma. Vamos deixar você mais ansioso. Há quanto tempo você trabalha com imobiliário? Vamos fazer cinco anos. O que você achou do Itapê? Excelente, ótimo. Classe 1,5 está faltando aqui na cidade. Preço acessível, que é o ganho da cidade, no caso, de salário. É a faixa salarial. Faixa salarial. 1,5 aqui na cidade, que predomina. Então, vai ser muito legal. Legal o empreendimento. Então, ganha quem vai morar e ganha também quem está vendendo. Então, vamos ver o que você ganhou hoje. 550 reais, gente. Agora já está dando para passar um final de semana fora. Já dá para passar o fim de semana, daí passear, levar a família. Como que a senhora chama? Roseli. Roseli. Roseli, você trabalha onde? Na Tambela Imóveis. Tambela Imóveis. Bastante tempo já? 12 anos no ramo imobiliário. E já tinha ganhado um presente assim, de sopetão? Não. Primeira vez? Primeira vez. Viu que o pessoal veio para revolucionar, né? E o que será que tem no seu envelope? Está segurando ele apertadinho aí na mão. Vamos ver o que tem? Vamos. Um celular, moto, gente. Aê! Esse eu quero também, hein? Tem para mim? Eu acho que tem mais para a gente, será ou não, né? É? É só para eles, gente. Mas aí, olha, premiações maravilhosas. 150 até 550. Um celular. Feliz? Feliz. Esperava sair daqui com o prêmio? Não. Isso dá uma empolgada para começar a trabalhar? Dá. Muito ótimo. Obrigada, viu, gente? Obrigada a todos vocês. E parabéns também para todos vocês. Pessoal, queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Nós encerramos o nosso meeting hoje. Desejar boa sorte a todos nós. Contamos com vocês. Eu acho que vai ser um Natal diferente para todos nós esse ano. Eu queria pedir a gentileza e a gente bater uma foto, todo mundo junto. Nós da Pinheira, a gente tem esse costume, quando nós entregamos um empreendimento, ou quando nós fazemos um evento como esse. A gente gosta de ter isso com recordação. Eu também quero dormir. Eu também for! Legenda Adriana Zanotto